Olha o macrão, ajusta ai Matheus NW também E eu derrubei um ali E derrubei outro no carro também, mas a galo veio cara Derrubei, ta lá no meio da pista Ali estranha, passa por cima ai E eu derrubei um lá na arvore Sem loot O que eu derrubei era o sem loot? É o sem loot Ta lá ele ó Ah levantaram Derrubei de novo, toma os trouxas Regacei vocês Vocês gostam de pegar o cara na trairagem né Foi sem loot Aqui pra vocês ó Vocês estavam dançando no meu corpo lá né Ah eles estavam? Claro Naquela hora que eles me mataram pelas costas Oh meu, foi bonito de ver isso aqui de história Esse hot drop aqui foi bonito Silenciador Faltou só um do carro lá né destroy Pegou o chip deles? Não Não, foi direto Lá é outro squad Ah, era outro Uhum Mas foi embora naquele carro lá Pegou o chip do sem loot? Não precisa Sem loot tava aqui na arvore né Não, sem loot tinha aquele que eu atropelei lá Pois é Mas aquele que tu atropelou tava num carro com outro cara Cadê o cara do carro? Tá Cadê o cara da McLaren vermelha? É hein O sem loot morreu esmagado Tinha um cara na McLaren vermelha E cadê ele agora? Aqui 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 Ah, eu vou arriscar ficar de cabeça no ar aqui mais Não quer pegar? Eu sei porque Tem que segurar Não Não Tem espaço Não tem espaço Sem loot não vai jogar mais Vai embora Nessa partida ele foi refogado Agora eu faço assim Tá vendo no meio do asfalto? Foi refogado Tinha um cara junto com ele viu Aqueles caras ali eram uns E aqueles O sem loot tava junto com Um cara no outro carro vermelho então É Porque ele caiu E o carro foi embora